Música 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 Vajajada que vem, Vajajada já autorizou, Vajajada que a equipe de cabina Vajajada montando o Shogundan Música Vá se gera guerra, vem agora, passou a volta sensacional Vem com tudo, solta a potência pra fazer, valeu! Valeu, hein? Moro 50 mil Música 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 Emerson Vicente que se apresenta, trabalha o Emerson, vem, Emerson Vicente, aí vem ele Tá com tudo, protetor, passou a volta sensacional, vem com tudo agora E é pra fazer, valeu, segue Valeu, boi Vem lá, Ito Paiva, vem lá, né? Vem lá, Ito Paiva, passou a volta sensacional, vai com tudo agora, Daílto Vem com você, solta a potência pra fazer, valeu, boi, piso no braço do Raquel Claro Vem no pí him layu,今, Notí Ele Paiva aqui se apresenta, autorizou o Engineer Paiva, trabalha, vai controlando o renewable Passou a volta sensacional, vem com tudo agora, solta a potência no braço pra fazer, valeu E aí Bola, boi É o Jr Que se apresentou para lá, que vem agora, vem lá Passou a volta sensacional, vai com tudo agora, Júnior Só da potência pra fazer, valeu Pesou no braço e foi embora Alô velho, gente, não é mesmo Aquele abraço, meu rei Gilson Nellore, vem aqui uma vez, vem aqui, vamos lá Olha, grupo Vaca Branca e Salvador A capital da Bahia, Gilson Nellore Vem, vem a Bahia, vem A sua volta sensacional, vem Gilson Nellore Sai com tudo agora Só da potência pra fazer, valeu Segunda, Gilson Nellore Vem, vem com tudo agora Vem, vem com tudo agora Na ponta do pro tempo, a sua volta sensacional Pra fazer, valeu, segura Velho Celso Júnior, Celso Júnior que se atendendo Não trezou, Celso Júnior Vai trabalhando, vai controlando Celso Júnior, vem aí Na ponta do projetor, passou a volta O Celso Júnior Vem com tudo agora Vai com você, segura, garoto Velho Que vem, vem Luiz Carlos, o Dr. Luiz A Luiz, o Maranhão, vai, vai É Luiz Carlos que se apresenta Luiz Carlos, o estado do Maranhão Que vem agora, vem Luiz Carlos Passou a volta sensacional Luiz Carlos Vem com tudo agora Vem pra fazer, valeu, segura Velho Hoje é o Arasbrecht das Flores Que vem agora, vem aí Amicão de Touro Ele vai trabalhando Vem controlando Alex Araújo É o cantinho de ouro que vem Passou a volta sensacional Pra fazer, valeu, segura Velho Olha, vai Se apresenta, vem aí Rufina Borba Vem a representação de Bezerros Vem Tiago De 11 a 15 De Dezembro Vem aí Copa da Orteza Ele vai que já Vem com tudo Tiago Javi Vai pra fazer, valeu, segura Garoto Olha, vai Ele vai trabalhando Vem controlando Agora Carlinhos Vem com tudo agora Vai lá Passou a volta sensacional Vem com você agora Só da potência Segura Carlinhos Bora, vai Agora Renan Para Renan Os pontos meninos Chega Que acorda Vem agora Vem aí É abrindo a votada agora Já começa agora Uma nova votada Gera que vem Vem com tudo agora Pra fazer, valeu Segura Bora, vai Bora, vai Você é PT da segunda Prefeito Ei, Tia Marcela Vai ver, Gavano Bora, Gavano Ele é suficiente Que vem se apresentar O trezeiro do trabalho Vai controlando Vem aí Tá pronto O protetor Passou a volta Sensacional Vem aí, Emerson Vai com tudo agora Garoto Pra fazer, valeu Bora, vai Copa da Orteza Ele vai que já Da CPMS E CESA Vem aí Primeiro e Menor do ano O evento mais esperado Por Futejado Aí Vem Tiago Do jato Na ponta Do protetor Passou a volta Sensacional Vai com tudo agora Vai com você Para fazer, valeu Segura Tiago Do fete de um metro Sem mãe É hora Nenê Paiva Passou a volta Sensacional Nenê Vem com tudo agora Nenê Paiva Vai com você Pra fazer, valeu Segura Valeu Você se apresenta É Pá que Pai Filho Que vem na pista Agora Vem aí Em fevereiro Vem Etapa do QAPB Com de açúcar Pá que Pai Filho Aí vem ele Carlinhos Vai com tudo Carlinhos Senta agora Vem É pra fazer Valeu 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 Agora Bora Vem se apresentando Alex Zaraunjo Vem com tudo agora Aí vem ele Na ponta do protetor Passou a volta Vem Alcançador Vem Alex Zaraunjo É Aras Vem com tudo agora É pra fazer Valeu Segura Garoto Valeu Valeu É o Aras Vaca Vem Samanou Gilson Nenori Quem se apresenta Vem aí Representando o estado Da Bahia Passou a volta Sensacional É a Bahia Gilson Nenori Vem Vem com tudo agora Pra fazer Valeu Segura Zero Zero Boiada trocou Vem aí Uma nova boiada Agora É show De vaquejada É vaquejada Do Rochão Vem gera E é pra fazer Valeu Segura Garoto Zero Emerson Vicente Que se apresenta Vem da Veja Vem Emerson Ele vai Trabalhando Vai pegando A contramão Vem Emerson Vicente Aí vem ele O Boi Vai ficando Pra trás Agora Vai com tudo Inciso Vai A ponta Do Protetor Passou Por A Seja Sinal Pra fazer Valeu Vem Claro Agora É o show Na final Vem Entender Vaiva Vem Controlando Vem Vai Vem Aí Na Contramão De Tomar Sua Volta Sensacional Vai Vem Vem Agora Vai Com Tudo Só Da Fortência Pra Fazer Valeu Segura Claro Segura Você Carlinhos Carlinhos Soltou Baqueiro Que Vem Agora Vai Trabalhando Vem Trabalhando Vem Pra Fazer Valeu Oi Teu Com Para Viso Agora De Fazer Valeu Vai Com Todo Carrinho Soltou Forteza Segura Garoto